Se o nosso amor se acabar Muito obrigado novinha Por fazer eu esquecer minha mina Esse é o bom dia das novinha A famosa match vai Toma, 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 toma O pai me é de gostoso Mas o pai não se apaixona Fica de quarto pra mim Match vai A novinha não saiu hoje Mas ela vai se dar bem Porque o DJ Lohan vai lá fazer neném Botas duas mãos no chão e empina o mundão Botas duas mãos no chão e empina o mundão Deixa a novinha de quatro em da tinela É DJ Lohan, pronto sonho Se o nosso amor se acabar Muito obrigado, muito obrigado, novinha Por fazer eu esquecer minha vida Esse é o bonde das novinha, a famosa metvai Toma, 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 toma Vale tudo O pai mete gostoso, mas o pai não se apaixona Fica de quarto pra mim Metvai, 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 metvai Metvai, 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 metvai Metvai, 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 metvai Metvai, 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 metvai A novinha não saiu hoje, mas ela vai se dar benha Porque o DJ Lohan vai lá fazer neném Botas duas mãos no chão e empina o mundão Botas duas mãos no chão e empina o mundão Deixa a novinha de quatro e dá tinel Dá tinel, dá tinel, dá tinel, dá tinel, dá tinel